Fala meus amigos, minhas amigas, canivetes e músicas, muito obrigado a você por estar assistindo a este vídeo, seja bem-vindo, se você é novato aqui, dá uma olhada nos vídeos aí, se você gostar do conteúdo do que a gente conversa aqui, se inscreve no canal, isso é importante, isso ajuda a gente, se você já é daqui, já receba meus cumprimentos, meu abraço, tá certo? A gente fala muito sobre os canivetes e hoje eu vou conversar sobre os canivetes mais especiais para mim, meus dois canivetes mais especiais, tá certo? Um brinde a vocês, isso é um café, tá? Não é pinga não, é café, tá gente? Dá para ver aí, coisa linda, uma xícara cheia, cafezinho aqui, gente, é o seguinte, quem gosta de canivetes, a não ser que seja aquela pessoa que coleciona assim, compra o canivete, guarda na gaveta, tem sempre algumas ferramentas, alguns canivetes que são emblemáticos, que são históricos, que marcaram a pessoa de alguma forma, eu tenho essas histórias com meus canivetes, tenho pouquíssimos, tenho uma mini coleção, vou acompanhar aí meu amigo Tony, lá do canal do canivete, aliás, gente, ó, uma dica aí, se você não conhece ainda o canal do canivete, do meu amigo Tony, eu vou deixar o link aqui abaixo para você ir lá no canal do canivete, se inscrever lá, que eu acho que você vai gostar, tá certo? O Tony diz uma coisa interessante, ele diz, olha, embora ele tenha muitos canivetes, sejam especialistas aí, especialista em pica-fume, em Joseph Rogers, ele diz, eu não sou colecionador, eu não catalogo, eu não separo, eu não guardo a história de cada um, acho que até ele deveria, fica apenas uma sugestão de amigo aqui, ele deveria sim fazer isso, mas é como ele diz, mesma coisa sou eu, eu tenho muito menos, eu tenho pouquíssimos, né, pouquíssimas ferramentas e não faço isso, mas digamos que eu seja um mini colecionador, eu tenho muitos canivetes, como eu uso meus canivetes e não tenho condições de estar comprando, 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 então, principalmente ultimamente, há muito tempo não compro, não tenho nem perspectiva de comprar mais canivetes, tenho mais canivetes do que preciso atualmente, mas elas são ferramentas que a gente que usa, gosta de utilizar como ferramenta no dia a dia para apertar um parafuso, para cortar um barbante, cortar um varal de roupa, cortar uma caixa, abrir uma encomenda, cortar uma fruta, folgar uma tarraxa de alguma coisa, enfim, né, eles acabam tendo uma certa história, né, para a gente, são ferramentas que sucintam isso, talvez por trás disso esteja o grande colecionismo que envolve os canivetes, a grande história, né, essa coisa da lâmina dobrável, né, que encanta muita gente, né, esse é um Hansmann, tá, é o que está comigo hoje. Então, gente, é, vou falar dos dois canivetes que para mim me marcaram, tá certo? Vamos lá. Primeiro é o meu velho, querido, o primeiro de todos, o Esparta, né, este canivete, ele chegou para mim em, no final dos anos 90, quando eu entrei na universidade, eu já contei a história dele aí, né, e ele foi meu primeiro verdadeiro canivete, eu tinha tido antes algum Xing Ling, alguma coisa assim, no outro, mas que eu não tinha nenhum, vamos dizer, nenhum apego, não era um canivete meu, para eu chamar de meu, esse foi um canivete meu, foi o primeiro canivete que eu escolhi, né, isso foi uma oferta que existia na época no Banco do Brasil, quando você abriu uma conta de estudante, você ganhava um prêmio, me apresentaram um catálogo, um folheto para eu escolher um prêmio, né, e ali tinha batedeira, liquidificador, caixa de ferramentas da Tramontina, martelo, tinha várias coisas, pipoqueira, tinha eletrodomésticos e tal, e aí entre eles estava esse, esse, esse belo canivete aí, e eu cismei com ele, eu disse, é esse que eu quero, e pedi, e 45, 50 dias depois, o Banco do Brasil me mandou e eu fui meu primeiro canivete, então com ele, eu, toda viagem que ia, eu botava ele na bolsa, mas eu não tinha um grande interesse por ele, até que um dia, por uma necessidade, tocando violão, eu também sou músico nas horas vagas, né, por uma necessidade, eu precisei aí de uma ferramenta, de uma função dele, que era o alfinete, não tinha, tem uma história para contar, se vocês quiserem ouvir essa história de novo, peçam aí nos comentários que eu conto, eu já contei em outros vídeos, claro que eu entendo que as pessoas não assistem todos os vídeos, então eu precisei de uma ferramenta, que eu achei que tinha nesse canivete, não tinha, e por isso nunca mais eu deixei então de andar com um canivete suíço, como minha ferramenta do dia a dia, né, eu adoro os tradicionais, os pica-fumos, os canivetes de uma única função, cortar, né, mas realmente para o dia a dia, eu sou uma pessoa urbana, penso que os multifuncionais continuam sendo, ou com cura aí, continuam sendo as ferramentas, vamos dizer, para o seu kit de ADC do dia a dia, as ferramentas mais importantes, mais essenciais, enfim, adoro esse canivete, por isso ele tem um valor sentimental para mim também, já mandei ele para a Victorinox, ele já foi feito um reparo, a lâmina dele estava completamente destruída, porque ele também foi minha cobaia para aprender a afiar, se você ver os vídeos do canal lá atrás, lá no início, quando a gente era muito precário, mais do que é hoje ainda, ainda somos precários, mas a precariedade era maior ainda, você vai ver a lâmina desse canivete destruída, porque ele foi minha cobaia para que a gente pudesse, que eu pudesse aprender a afiar definitivamente, até conhecer o canal do Cristiano Nogueira, e aí aprender definitivamente a fazer essas afiações, hoje eu consigo ter um fio na vara dos meus canivetes, então esse canivete é referência, para mim é um canivete simbólico, por ter sido o meu primeiro, que eu escolhi, se ninguém me deu, eu escolhi, eu tinha condição de ter um canivete, escolher um prêmio, eu escolhi, que na época para mim era apenas o canivete do Magaiva, original, olha, eu sabia que era uma ferramenta cara, eu sabia disso na época, já era cara, claro, é isso gente, e o outro, claro, aí veio já eu como micro colecionador, eu certa vez mexendo numa maleta de ferramenta, aqui do meu pai, encontrei este canivete, um corneto, todo enferrujado, tem vídeo aí sobre ele, logo quando eu peguei, cheio de ferrugem, aí eu fiz uma limpeza sem desmontar, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho nenhum maquinário, eu tenho zero habilidade para desmontar um canivete, depois montar e tal, não tenho mesmo, e aí este canivete então foi encontrado por mim, eu sabia, eu já tinha lembrança dele quando eu era criança, meu pai com isso no bolso, fazendo enxerto em plantas, meu pai é engenheiro agrônomo, mexendo com as coisas, indo no pequeno sítio de algum amigo, fazer alguma verificação, tirando alguma casca de alguma planta para alguma análise de laboratório, eu lembro bem dessas coisas, isso é bem claro na minha mente, na minha lembrança, nós temos uma lembrança da infância da gente, e aí eu fiquei com esse canivete, perguntei ao meu pai, olha o que eu achei, ele até comentou assim, veja o que ele disse, olha, isso está todo enferrujado, joga isso fora, coloca no lugar seguro e joga fora, eu falei, muito obrigado pelo presente, e aí eu fiquei com ele de presente, claro, limpei inteiro, hoje ele está assim, em uma condição muito boa, ele é um corneta, provavelmente, do finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, eu vi que tem cornetas desses, não dá nem para adaptar muito bem, porque eles têm eles bem mais antigos, nos anos 50 já tinha esse perfil de canivete, cabo de madeira, com a divisória em latão aqui na mola, enfim, os pinos em latão também e tal, e aí é um canivete que tem para mim um valor sentimental muito forte, eu não abro mão dele, não existe, não sei, provavelmente ele não tem grande valor comercial, mas nesse caso, provavelmente, seria a última coisa que eu iria me desfazer pelo valor sentimental que eu tenho por ele, é o único canivete assim, único, único mesmo na minha pequena coleção, mais antigo, com história, com tempo, com carga de tempo, claro que todos os outros, cada um tem suas histórias e tal, mas esse tem uma carga de tempo muito grande, não é muito carga de tempo do uso, depois eu peguei e fiz alguns usos, depois eu fiquei muito enciumado assim de usar, claro, ele tem uma folga na lâmina, isso é normal, mas fiquei, hoje ele, se eu tivesse que ter assim, duas peças de coleção, porque todos os meus canivetes ou são usados, ou estão suscetíveis ao uso, eu não me abstirei de, não farei objeção nenhuma em usar qualquer um deles, mas esse e o Swiss Champ da Vitorinol, que são os dois canivetes por motivos diferentes, que eu não usaria assim no dia a dia para cortar qualquer coisa, teria um certo ciúme, por motivos diferentes, claro, guardaram também as proporções, não estou comparando aqui, estou apenas dizendo, está certo? Então é um canivete realmente simbólico para mim, acho que todo mundo tem um pouco isso dentro de sua pequena coleção, dentro de sua pequena história, e é para isso que a gente está aqui, para conversar sobre isso, para bater papo, e contar essas histórias, então essas são, vamos dizer, são meus dois canivetes mais simbólicos, mais, vamos dizer assim, com história para mim, como pessoa, são esses dois, está certo gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje, pedi a você que participe das nossas lives, dê sugestão, estou recebendo já a sugestão, as lives são em parceria com o meu amigo Fabiano Inasso, lá do Canivetes e Músicas, e com o Moisés lá da Royal Shop, a loja que vende com preços excelentes, produtos canivetes tradicionais, trevo, horse, enfim, estudando lá outras coisas, outras marcas, vendem também nossas bainhas, aliás, visite o nosso Instagram, arroba fncouro, se você gosta de coisas em couro, exclusivas, vale muito a pena, está chegando coisa nova, acessórios para bainha, maglite solitária, tem carteiras, tem estouros, tem bolsas, tem porta níquel, coisas interessantes, lá no arroba fncouro, visite lá, converse conosco pelo direct, todas as vendas são feitas por lá, está certo gente, é isso mais ou menos o vídeo de hoje, agradeço a você, não esquece de se inscrever no canal, deixe sua sugestão, deixe sua crítica, fique à vontade, está certo, o espaço aí dos comentários, são para os amigos inscritos aqui, está certo, e a gente vai conversando, está bom gente, um abraço, até o próximo vídeo, tchau.